Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, nesse domingo. Cansado já. A voz aqui já está pesada, né? Porque foi o final de semana aqui todo, encerrou já, de retiros, né? De retiro, sexta, sábado e domingo, hoje, e foi benção, né? Várias lives presenciais, sexta-feira à noite, sábado à noite, sábado meio-dia, hoje meio-dia. Gente, valeu a pena. Emocionado aqui, gratidão por tudo e por tanto. E vamos orar, vamos orar. Mas escute primeiro esse testemunho, eu quero pedir a você que você tome posse desse testemunho. Olá, Geraldinho, Débora e toda a comunidade Missão Resgate. Eu sou professor efetivo, graças a Deus. E no mês de outubro agora de 2023, vou ter chamado a atenção de uma aluna que não queria fazer a tarefa, esta por vingança, levantou-me uma gravíssima calúnia, que seu efeito poderia causar avassaladoras consequências em minha vida, como cassação de minha portaria, prisão e acabaria com a minha reputação. Misericórdia. Mas como estou firme no mover desde 2020, intensifiquei as minhas orações. Dobrei os joelhos da campanha de oração. A calúnia quis insistir, contudo, caiu por terra. Em nome e pelo poder do preciosíssimo sangue de Jesus, pela intercessão de Maria Santíssima e a bênção de São Miguel. Gratidão pela missão Resgate Existir. Eu me chamo Cezanildo Vicente da Silva, da cidade de São Domingos, do Maranhão. Olha que bênção. Eita, Deus poderoso. Deus maravilhoso. De fato, a calúnia destrói reputações, vidas. E, às vezes, nós nos sentimos impotentes quando somos caluniados. Não é verdade alguém que já foi caluniado? E aí, o que as pessoas vão acreditar? Em quem vai falar? Mas quando nós permanecemos e combatemos em oração, a verdade sempre vai prevalecer. Às vezes pode até demorar um pouco. Mas a verdade sempre prevalece. E hoje eu quero rezar. por todas as pessoas que sofreram ou estão sofrendo calúnias, difamações, que estão tentando destruir a sua reputação, sua profissão, sua vida, sua família. Eu rezo agora por todos. Se é pra você, você pode dizer, é pra mim. Escreva aí nos comentários e diga assim, desata os nós da minha vida. Escreva. Desata os nós da minha vida. Desata os nós da calúnia. Escreva. Escreva isso. Desata os nós da calúnia. E tem uma pessoa que está aqui ouvindo esse testemunho. foi pra você. Você precisava ouvir. Normalmente não é um testemunho corriqueiro que vem aqui todos os dias. E você ouviu esse testemunho hoje porque é pra você. Você precisava ouvir pra te dar esperança porque você está sofrendo muito por causa de calúnias, por causa de invejas, por causa de difamações que estão tentando acabar com você. Mas eu quero te dizer, amado, cairão mil à esquerda, dez mil à direita, e você não será atingido. E a vitória é certa. A vitória é nossa. Vamos orar juntos agora? Vamos orar juntos? Mas antes eu quero pedir a todo mundo. Pega o celular pra evangelizar. Desativa o bate-papo. Dê um like no vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho e inscrever-se. Também no sino. Também na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Pega o link. Envie agora pra o maior número de vidas que você puder alcançar. Vinte, trinta, cinquenta. Lista de transmissão. Grupo dos amigos, da família. Manda pra todo mundo. Do faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Porque agora nós vamos iniciar uma oração forte, não. Poderosíssima. Tá preparado? Já compartilhou? Já iluminou? Para tudo que você está fazendo e reza comigo. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Nas vossas mãos, cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem e Mãe. Santa e admirável. Todos os nós que criamos por vontade própria. E todos os nós que impedem o nosso caminho. E agora, nós vamos fazer juntos aqui um compromisso. Compromisso que muda a nossa vida. Muda tudo. Agindo e orando. Foi assim que o nosso irmão venceu. O que podia fazer, fez. Aquilo que você pode, faz. Aquilo que você não pode, Deus pode e Ele faz. Por isso, reze agora, nesse momento, clamando. Reze agora, nesse momento, clamando, pedindo. Se comprometendo, na verdade. Nem pedindo, se comprometendo. Diga, eu me comprometo em agir e orar. Escreva. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve aí. E reze comigo. Lançai vossos olhos de luz sobre estes nós, para que todos eles se desatam. E para que, cheio de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora, reze o ato de contrição. Nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E fazemos um firme propósito de mudança de vida. Como assim, Geraldinho? Propósito de ser homem novo. De ser uma mulher nova. Escreva nos comentários. Diga, eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Escreva mesmo, reze, diga. E se proponha. Ah, meus irmãos, você não tem noção. Quando nós conseguimos vencer o pecado, que grande vitória em nossas vidas. Tantos nós que se desatam. Vou dizer para ti. Ah, estou do mal. O salário do pecado é a morte. Por isso, diga, eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Reze comigo. O ato de contrição, fazendo esse firme propósito de mudança. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Porque sou tão bom e amável. E prometo com a vossa graça, não mais pecado. Meu Jesus, misericórdia. Reze comigo a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ezaquia, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. E agora você vai apresentar a intenção principal que você está rezando esta campanha. Não coloque duas, três, não. Somente a graça mais urgente que você precisa, e você clama agora, nesse momento. A graça mais urgente que você precisa. Clame, creia, confie. Não coloque duas, três, não. Somente uma. E eu intercedo por você, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te apresento essas intenções que só vem aqui nesses comentários, e aquelas que trazemos em nossos corações. Te pedimos com humildade e fé, se for da tua santa vontade, Senhor, para o bem e a salvação da nossa alma. Nos conceda esta graça que agora vos solicitamos, e confiamos firmemente que aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Diga, para Deus nada é impossível. Escreva, reze, diga, para Deus nada é impossível. E reze comigo. Maria, minha mãe, desate e baranhado dos meus problemas, guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a Ele aqueles que estão distantes na fé. Suplica a Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro a tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó virgem imaculada, que desate os nós da minha vida, que tanto me flagelam. E apresente agora. Quais são os outros nós? Na tua vida espiritual. Uma opressão? Uma maldição que lançaram sobre ti, sobre a tua casa, família? Na tua vida familiar? Brigas na família? Intrigas entre irmãos? Contendas entre pais e filhos? Dissolução de casamento? problemas entre marido e esposa? Reze agora, nesse momento. Na tua vida profissional? É uma empresa, um negócio que você sonha, projeta, montar e está tendo dificuldades? Ou é uma empresa que você já tem, que precisa nesse momento, de um crescimento, sabe? De sabedoria? É a graça de um bom emprego, de uma promoção, da aprovação num concurso, de uma convocação na tua vida financeira? É a graça de pagar as dívidas, sair de situações de dívidas? É a compra de uma casa, de um carro, de um bem, que você está projetando? É uma viagem? É algo, é um recebimento de uma aposentadoria, de um benefício, de um recurso, de um pagamento? Na tua vida emocional? É vencer uma depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, confusão mental, pensamentos acelerados? Na tua vida afetiva? Um problema no namoro, a falta deste namoro? É uma dependência afetiva, psíquica de alguém que você tem? É um relacionamento abusivo? Coloque agora, uma paixão pela pessoa errada? A tua vida física? Um nódulo, um tumor, um câncer, uma doença grave? Você ou é alguém da sua família? Cura, liberta, restaura-se. Reze comigo. Refugio-me sob a tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança que serei atendida em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, mãe medianeira intercessora. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vós damos soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais, vos louvar. Saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vira doçoria e esperança nossa. Salve, vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. Vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E depois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal pela intercessão da Imaculada, aquela que desata os nós da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve. Amém. Eu tomo posse. Atenção, família amada e querida, 20 horas em ponto, nós não vamos quebrar, não. Vamos estar em noite de adoração profética, hoje, rezando mais uma noite, sabe? Décima nona noite de graça, né? Décima nona noite de graça, diante de Jesus, adorando o Senhor. Então, todo mundo firme nesta batalha. Quero pedir algo a vocês. Estamos em obras do Centro de Evangelização dos Combatentes para acolher você aqui no Réveillon dos Combatentes. Cerco de Jericó, sete últimos dias do ano, de 25 a 31 de dezembro, nós vamos estar juntos, dentro de Jesus, derrubando as muralhas que se levantaram nesse ano de 2023. E vamos virar o ano para que seja o ano da bênção em nossas vidas. O novo ano de 2024. Toma posse disso? Toma posse? Ei, então você que pode, faça sua oferta de amor aqui pelo Pix, no valor que você puder. Rezo para que Deus multiplique 100 vezes mais na tua vida em bênçãos e graças abundantes. Família amada e querida, dá o like no vídeo, quem não está inscrito, se inscreve, clica no sino, na mensagem todas. Agora vai na seta de compartilhar, envie para cinco amigos, bem rápido você faz isso. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo vocês, família. Tamo junto na batalha. Até o céu!